Olá, meu companheiro e amigo fiel de ministério, que bom estar com você para falarmos sobre o que Deus tem preparado para nós para o ano de 2021. Será um ano grandioso, onde trabalharemos o tema do ano que será o legado, nossa história, firme fundamento e a extraordinária visão que recebemos do alto. Nosso ministério vai investir em aperfeiçoar você, seus dons, talentos e tudo que seja necessário para que você possa cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Esse será o nosso objetivo e tenho certeza de que Deus fará grandes coisas no meio de nós. Ele é o nosso pai e tem todo o interesse em abençoar seus filhos. Portanto, será um ano de celebração muito importante. Completaremos 42 anos de vida, teremos comemorações sendo feitas ao longo do ano em diversas das nossas comunidades e precisamos louvar ao senhor pela rica história de nossa comunidade. Nada melhor do que fazer isso nas nossas comunidades que estão espalhadas pelo nosso lindo país e também no exterior. Será um tempo de muita alegria e gozo. Vamos festejar juntos o que o senhor tem feito e ainda fará entre nós. Temos, portanto, um presente especial para vocês e para você em particular, que é tão importante para a nossa história e não poderíamos deixar de oferecer o melhor para vocês. Este presente que queremos oferecer é exatamente todo o material didático, pedagógico, para lhe ajudar na formação dos seus discípulos, trabalhar na edificação do ministério e concluir as grandes obras que o senhor tem deixado para você realizar. Nosso tema nos levará a avaliar, a fortalecer cada vez mais a nossa história, as nossas bases doutrinárias, valores, princípios e a sua prática. Portanto, prepare-se, vamos juntos. Será um ano marcante, cheio de desafios e juntos trabalharemos, celebraremos e louvaremos ao autor e consumador de todas as coisas, o nosso pai amoroso. Beijo grande a você, amo muito você e vamos aperfeiçoar os santos celebrando os 42 anos cheios de gratidão e de louvor pela existência profícua e abençoadora de nossa comunidade da graça. Não deixem, portanto, de apoiar e participar dos nossos investimentos, visando alcançar esses objetivos conjuntos, propostos para edificação do seu ministério. Ele vai nos fortalecer e abençoar e todo o nosso material estará disponível em nossos endereços digitais para sua consulta ou mesmo aquisição. Tenha você as bênçãos do Todo-Poderoso e um final de ano abençoado, feliz e um Natal cheio da renovação do pai que nos deu o melhor que tinha, seu filho amado Jesus. Eles haveremos de celebrar sempre, pois ele é o senhor da história e há de receber todo o louvor e toda a glória de cada um de nós nesta época tão linda e maravilhosa que é o Natal. Um grande beijo a você, toda a sua família e meu especial desejo de bênçãos multiplicadas até o dia do Senhor. Um grande abraço, um grande beijo e não esqueça, eu amo muito você.